A prova de vida digital foi liberada recentemente pelo governo federal como mais uma medida para o processo de desburocratização. O objetivo é permitir a milhares de brasileiros que comprovem que estão vivos sem precisar sair de casa, dispensando aquela visitinha anual a uma agência bancária para este fim. Se trata de um processo realizado pelo aplicativo meugov.br que utiliza inteligência artificial para realizar a biometria facial. Essa é mais uma prova de que a tecnologia tende a se tornar cada vez mais útil e frequente no nosso dia a dia. Se interessou em saber o que é e como funciona esse processo, então me acompanhe até o fim deste vídeo. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Sou a Erika Abreu, Product Owner, aqui na Arquivar. Aqui nesse canal, você irá aprender tudo sobre gestão estratégica de documentos e processos. Se esse tema te interessa, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A prova de vida digital é uma novidade que vai facilitar muito a vida das pessoas. Afinal, com ela é possível cumprir obrigatoriedade anual de forma rápida sem precisar sair de casa. Segundo informações divulgadas pelo governo federal, 5 milhões de brasileiros poderão utilizar o aplicativo para realizar a prova de vida digital sem precisar ir nas agências bancárias para este fim. Em tempos de pandemia e com orientações cada vez mais restritivas em relação ao isolamento social e cuidados, com certeza essa novidade irá facilitar muito a vida das pessoas. Mas e aí, o que é a prova de vida digital? A prova de vida é um procedimento do INSS que deve ser realizado todos os anos por quem recebe benefícios. Em suma, a exigência visa reduzir fraude relacionada ao pagamento dos benefícios e por isso o INSS exige que o beneficiário se desloque até uma agência bancária para comprovar que ainda está vivo. Por diversas razões, comparecer a uma agência bancária pode ser muito difícil para algumas pessoas. Algumas têm dificuldade de mobilidade e outras não encontram companhia e por aí vai. E em 2020 ainda surgiu um novo agravante, a pandemia do coronavírus. Em decorrência da pandemia, em março de 2020, a prova de vida foi suspensa pelo governo. No entanto, isso abre margem para que fraudes e pagamentos devidos aconteçam em grande escala. Então, para resolver estes problemas e possibilitar com que as pessoas não precisem sair de casa, o governo federal lançou em agosto de 2020 a prova de vida digital. Então, vamos entender como é feita a prova de vida digital? É importante saber que a prova de vida digital estará disponível somente para os beneficiários que possuem CNH. Isso porque a emissão da carteira de motorista requer a presença da pessoa no DETRAN para recolher digitais e foto. Por isso, a CNH é um documento muito importante para o Brasil, servindo até como substituto para a RG. Veja agora o passo a passo para a prova de vida digital. Ao logar no aplicativo Meu INSS, se você tiver a prova de vida pendente, você receberá uma notificação e será direcionado para o aplicativo meugov.br, onde ocorrerá o processo de coleta da biometria facial. Acesse o aplicativo meugov.br e clique em Autorizações. Verifique a autorização que conste como pendente e clique em Autorizar. Clique em Realizar validação. Permita que o aplicativo acesse sua câmera, pressionando Permitir. Para confirmar a sua identidade, será solicitada alguma informação da sua CNH. E, em seguida, clique em Prosseguir. Leia com atenção as dicas para realizar a prova de vida digital. Você, então, verá um círculo na tela e você deve encaixar a face neste círculo. O aplicativo começará a te passar algumas instruções, como piscar, sorrir, virar o rosto para a direita, virar o rosto para a esquerda e você deve seguir todas elas. E a cada ação bem-sucedida, o círculo em torno da face vai ficando verde. Tente não tirar o rosto do círculo. Caso isso aconteça, você terá que tentar novamente. Se quiser, utilize a câmera traseira do seu celular pedindo a ajuda de outra pessoa. O aplicativo indicará quanto tempo falta para concluir os movimentos do seu rosto. Quando terminar todos os movimentos, aparecerá uma mensagem Validação Facial realizada com sucesso. Clique em OK e tudo estará pronto. Sua biometria foi finalizada. Você pode voltar para o aplicativo Meu INSS e conferir o resultado da prova de vida digital nele. Todas as etapas podem durar apenas alguns minutos. O maior cuidado é tirar a foto em um local que tenha uma boa iluminação e tomar cuidado para que você não tenha interferências como óculos de sol, cabelo ou chapéu. Além disso, procure por um fundo neutro, sem grande poluição visual, sem outras pessoas. Isso facilitará com que sua biometria facial seja aprovada pelo aplicativo. Mas a biometria facial é segura? Para muitos brasileiros, a prova de vida digital é sim uma novidade. Mas ela é, de fato, segura. Ela envolve inteligência artificial para identificar os movimentos da pessoa e garantir que ela esteja em vida. E envolve também uma comparação da face que está sendo capturada com a foto que existe no cadastro do DETRAN, evitando assim fraudes. É interessante como o avanço e o uso da tecnologia vem nos permitindo realizar tarefas cada vez mais remotamente, de forma segura e extremamente confiável. Semelhante a isso, é o processo de assinatura digital, que permite a você assinar um documento sem sair da sua casa. A assinatura digital já é uma tecnologia mais consolidada e está cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Desde 2001, com a criação da Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, ICP Brasil, o documento assinado digitalmente com o certificado digital tem o mesmo valor legal que um documento assinado em papel. Com isso, aumentou muito a procura por processos de assinatura digital. Hoje, um contrato assinado digitalmente pode substituir tranquilamente um contrato impresso. Assim como a prova de vida digital substitui a presença do beneficiário a uma agência bancária, a assinatura digital dispensa com que as partes se encontrem para assinar um documento. É possível assinar um documento à distância, mas existem alguns protocolos que precisam ser seguidos. Inclusive, se quiser saber um pouco mais sobre o assunto, temos um vídeo no nosso canal sobre assinatura eletrônica. É só clicar aqui e conferir. E aí, gostou de saber todas essas facilidades? Está preparado para realizar sua prova de vida digital? Se gostou do tema e quer receber novos conteúdos como esse, clique aqui para se inscrever, pois a cada 15 dias temos novos vídeos aqui no canal da Arquivar. Até breve!